Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia? É isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao Reino Plantai. Nós estudamos a aula passada sobre as plantas mais simples que existem, que são as briófitas, que não possuem flores, nem sementes, nem frutos e nem vasos condutores, tá bom? Então, vamos estudar agora as pteridófitas. Então, pela primeira vez, na natureza, no Reino Plantai, aparecem as plantas portadoras de vasos condutores, tá bom? Então, você observa aqui esse detalhe, essa folha de samambaia, de avenca, aqui o seu caule e, com detalhe, nesse caule a presença dos vasos condutores. O chilema, conduzindo seiva bruta, que são águas e sais minerais, águas e sais minerais retirado do solo. E também aqui o floema, que conduz a seiva elaborada, ou a seiva orgânica produzida, né? Que são produtos da fotossíntese, ok? Conduzindo matéria orgânica, que são produtos da fotossíntese. Temos aqui alguns exemplos de pteridófitas, aqui a celaginela, alguns exemplos de samambaia, parecidos com samambaias, né? Com avencas, tipos diferentes de avencas, licopóreo clavatum, licopóreo escarrosum, ok? Muito bonitas essas samambaias, essas pteridófitas. Muito bonitas essas pteridófitas. Continuando, outros exemplos. Temos aqui, mais uma vez, a avenca, essa samambaiassu, muito linda essa pteridófita de grande porte. Aqui você tem um detalhe da face inferior da folha, com os soros. Dentro desses soros, desses botões, se encontram os esporanjos, que são as estruturas produtoras de esporos, que fazem parte do ciclo reprodutivo das pteridófitas. Nós vamos estar vendo isso aqui, daqui a pouquinho. Então, aí um detalhe da samambaiassu, dessa pteridófita de grande porte, um detalhe também da sua folha, a folha jovem surgindo, né? Muito bonito esse novelo jovem, que está aí desenvolvendo para formar a folha adulta, ok? E a parte mais importante aqui das pteridófitas é o seu ciclo reprodutivo, tá bom? Então, vamos começar aqui, olha, vamos começar aqui da fase gametofítica, ok? Da fase gametofítica. Isso aqui é uma folha, tá certo, pessoal? Uma folha, ok? E que nesta folha, ela representa a fase gametofítica, ou gametófito, tá certo? Muito bem. As plantas, ela se reproduz por alternância de gerações. Há uma geração haploide, que é a geração gametofítica, e uma geração diploide, que é a geração esporofítica. A geração haploide ou gametofítica, N cromossomos, ok? Aploide, N. E a geração esporofítica, ou a geração diploide, ela é o quê? 2N. 2N cromossomos, ou seja, a carga dupla de cromossomos, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para o protalo ou prótalo, tá bom? Nós vamos chamar de protalo, ok? Então, temos aqui o protalo. O protalo é um gametófito hermafrodita. Vocês lembram que nas briófitas tinha o gametófito masculino e o gametófito feminino. Nas pteridófitas, pessoal, o gametófito ali é o quê? Hermafrodita. Ele tem, ao mesmo tempo, a parte masculina, tá certo? A parte masculina aqui, ó, anterílio, que é o gametângio, tá certo? Que produz anterozoides, que são os gametas, ok? E temos essa parte aqui superior, que é a parte feminina, tá certo? Representando aí o gametófito feminino. Temos aí o arquegônio, que é o gametângio, que produz o gameta ósfera, tá certo? Então, essa folhinha em forma de coração é o gametófito haploide hermafrodita, que possui a parte masculina, com o gametângio anterílio, produzindo o gameta anterozoide. E também possui a parte feminina, o arquegônio, que é o gametângio feminino, produzindo a ósfera, que é o gameta feminino, ok? Então, na presença de água, tanto as briófitas como as pteridófitas dependem de água para reprodução. Então, o que vai acontecer? Na presença de água, o anterozoide vai nadando, ele vai penetrar o arquegônio, tá? Olha, ele vai aqui, ó, penetrar, ele vai entrar, o anterozoide, o gameta masculino vai nadar e vai entrar no arquegônio. E lá dentro do arquegônio, ele vai fecundar o quê? Ele vai fecundar a ósfera. Tá? Muito bem, tá percebendo aí? Porque os anterozoides aqui nadando, entrando no arquegônio e lá dentro do arquegônio vão fecundar a ósfera, que é o gameta feminino. Então, quando o gameta masculino, anterozoide, se encontra com o gameta feminino, o que é que vai acontecer? Fecundação, muito bem. E na fecundação se forma aqui, ó, a primeira célula do novo ser, o zigoto, aqui a célula diploide, o zigoto 2N, produto da fecundação. Então, forma-se aqui a primeira célula do novo ser, do novo ser, ou do esporófito diploide. Então, esse zigoto, ele vai crescer por mitoses sucessivas, né? Várias mitoses vão crescer, crescer, desenvolver. Vai formar aqui, ó, aqui o esporófito jovem, tá certo? O esporófito jovem se desenvolvendo. Ele vai atingir a sua forma adulta, tá? Então, que é a avenca, que é a samambaia adulta, o esporófito. Toda planta adulta que você vê é o esporófito diploide, tá bom? Então, uma mangueira, um coqueiro, tá certo? Uma goiabeira, uma avenca, uma samambaia, ali você tá vendo o esporófito diploide, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Por trás das folhas, das samambaias, das pteridófitas, por trás das folhas, você vai encontrar os soros. Tá lembrado dos slides anteriores? Tá lembrado dos slides anteriores? Está lembrado dos slides anteriores? Então, você vai ver lá, você viu lá os soros, que dentro dos soros se encontram os esporangios diploides, ok? Dentro desses esporangios vai acontecer o quê, pessoal? Vai acontecer meiose. Então, os esporangios, que são diploides, vai acontecer meiose e vai formar esporos, esporos sexuados. Então, os esporangios formam esporos, você observa que combina, né? Esporangio forma o quê? Esporos. Os esporangios formam esporos por meiose, esporos sexuados. Cada esporo que foi produzido por meiose, por isso que ele reduziu a carga, ficou agora com a carga haploide. Cada esporo que cair ao chão, ele vai germinar. E quando o esporo germinar, ele vai dar origem a um novo gametófito. A um novo gametófito hermafrodita. A um novo gametófito haploide. Então, essa folha aqui, isso em forma de coração, tá certo? É um gametófito haploide hermafrodita. Tem a parte masculina e a parte feminina e aí vai se repetir o ciclo, ok? Mais uma vez, o gametófito na parte masculina. Vai ter lá o gametângio, que vai produzir o gameta. Vai ter na parte feminina o gametângio, que vai produzir o gameta. O gametângio masculino, o anterite, produz gameta masculino, terosóide. O gametângio feminino, arquegônio, produz o gameta feminino. Ou as feras, vai acontecer a fecundação, formação do erosigoto, surgimento de um novo esporófito. E aí é o ciclo continuado, tá bom? É isso aí. A espetelidófitas é bem simples, bem rapidão. E agora, pessoal, nós vamos de música, ok? Muito bem, que legal. Vamos de música. Deixa aqui eu soltar a música. Vocês vão gostar da música bastante. Vamos lá. Piteridófitas. Olha a samambaia. Olha aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre as piteridófitas. Como, por exemplo, a samambaia. Todo mundo aqui já viu uma samambaia? Olha lá, hein? Cante comigo, então. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Você vai aprender pra que off-tela é. Pois tem vasos condutores que seiva transportarão. Sem flores, sem semente, criptogama, então. E vai depender de água para a fecundação. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Adulto, samambaia. Esporófito chamado. Tem tecidos condutores. Ele é vascularizado. E dentro do esporanjo, a meiose acontece. Os esporos são lançados. E o ciclo permanece. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Esporo chega ao solo. Germinando é protalo. Tem rizóide é reduzido. Transitório e achatado. Gametanjos e gametas. No gametófito, aplóide. Aquegônio, osfera. Anteridio, anterozoide. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Anterozoide nada. É um gameta flagelado. Se desloca procurando fecundar a osfera. Chegando no arquegônio, o zoidinho penetrou. Ai, que delícia. Osfera fecundada e o zigoto se formou mais. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Se gosto que é 2N, vai crescendo no protalo. Por mitoses sucessivas, adulto vai ser formado. Esporófito adulto já pode reproduzir. Esporanjo forma esporo. Tudo vai se repetir. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. Olha a samambaia. Vê se não dá fora. De uma piteridófita que eu vou falar agora. E aí, moçada. Este é o ciclo das piteridófitas. Lembre-se que o adulto duradouro é o esporófito. Valeu? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final das piteridófitas. Quero falar para vocês rapidinho, ok? Nas briófitas, a fase duradoura é a fase gametofítica. E a fase transitória, passageira, é a fase esporofítica. Tá bom assim? Nas piteridófitas. Das piteridófitas em diante. Piteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ou seja, as piteridófitas e as demais plantas. A fase reduzida é a fase gametofítica. Ok? E a fase duradoura é a fase esporofítica ou esporófito. Valeu, pessoal. E até a próxima aula. E a fase duradoura é a fase duradoura. E a fase duradoura é a fase duradoura.